E a equipe do Mix Total está no 2º Distrito Policial da cidade de Limeira e a Guarda Civil Municipal, através do Pelotão Ambiental, apresenta uma ocorrência de apreensão de chaxim e também carvão. A gente vai conversar com o pessoal da guarda para colher todos os detalhes desta ocorrência e a apreensão foi na Avenida Lauro Correia da Silva, pelo Jardim do Lago. Aqui na viatura a gente observa os chaxins, lembrando que a venda é proibida e quem comercializa acaba cometendo um crime ambiental. Pelo menos o proprietário então desses chaxins vai responder por crime ambiental. E aqui na carroceria da caminhonete da guarda, lotado de material. Tanto chaxim, também carvão, tudo isso agora vai ser apresentado aqui no 2º Distrito Policial da cidade de Limeira e a gente vai conversar com o Ângelo da Guarda Civil Municipal. Ângelo, uma quantidade aí relativamente grande de chaxim, tudo isso foi apreendido lá pela Lauro Correia no Jardim do Lago. Isso, pela parte da manhã a gente recebeu a denúncia que o proprietário do local fazia o comércio do chaxim. Estivemos até o local onde foi constatado cerca de 200 a 250 peças de chaxim entre os vasos e as placas. Como que vocês chegaram até tudo isso? Através de uma denúncia anônima? Sim, foi através de denúncia junto à secretaria. Estivemos no local, fizemos uma averiguação e foi constatado todo esse material. Agora, queria que você mostrasse aqui pra gente, sobre a viatura aqui, pelo menos um chaxim e também na carroceria aqui da caminhonete bastante coisa, né, Ângelo? Isso, esse aqui é o chaxim que é proibido, tá? Ele é derivado de uma sambambaia, que ela já está em extinção. Hoje você pode comercializar a fibra de coco, tá? Foi substituído o chaxim, que é esse material aqui. Então ele está proibido no comércio. E quem acaba comercializando esse material responde por crime ambiental? Sim, tanto o chaxim, pelo comércio, pela guarda, pelo depósito e no local também foram encontrados essas armadilhas, né? O proprietário estava vendendo, também é proibido, tá? A venda, o comércio dele no estabelecimento. Tanto é que ele tem o valor aqui, ó. 19,50 o valor? Esse aqui é o pequeno, 19,50 e o maior, 29,50. Também estão sendo apreendidos. E foram apreendidos também cerca de 170 quilos de carvão sem a procedência, tá? Sem o DOF e sem a nota fiscal. Ambos o chaxim e o carvão não tem o DOF e não tem nota fiscal, não tem origem de nada. Então, diante desses fatos aí, o proprietário do local, que é uma agropecuária, foi trazido ao 2º DP e o que vai ser feito com ele? Tá, ele vai responder pelo crime ambiental, tanto o artigo 29 quanto o 46. Nesse caso, cabe fiança? Ele vai pagar fiança? Ou ele vai ficar aí recolhido? O delegado vai ratificar a voz de prisão? Tá, nesse caso não dá prisão dele, tá? Ele só vai responder como crime ambiental, TCO, que a pena é de um, é de seis meses a um ano e vai responder só pelo crime. Não vai ser preso. É a Guarda Civil Municipal da cidade de Limeiro, Pelotão Ambiental, combatendo aí os crimes ambientais que, de igual modo aos demais crimes, tem grande importância, né? No que se refere ao combate, né, Ângelo? Sim, não somente o crime ambiental, tá? Mas furto, roubo, tráfico de drogas, a pessoa tiver alguma denúncia, pode fazer um 5-3 da Guarda Municipal. Agradecer as informações do Ângelo da Guarda Civil Municipal da cidade de Limeira. Vem comigo aqui, Hélio, porque a ocorrência vai ser apresentada justamente aqui no 2º Distrito Policial da cidade de Limeira. Todo o material, então, aprendido pelo bom trabalho da Guarda Civil Municipal Pelotão Ambiental. Da cidade de Limeira, sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais de Limeira, as imagens do nosso cinegrafista Hélio Lucas Claro para o Mix Total.